Vamos lá, Claudinho, piloto, seu direito. Ah, não precisa me ensinar a fazer o básico, não é? É que às vezes você dá uma vacilada, né? Ué, o pessoal já regou. Ah, que isso? Sai daqui. Toma. Privadas idiotas. Sempre atrapalhando o nosso vídeo. Ah, não, esse cara de novo não. Não, ele matou o Claudinho. Vou vingá-lo. Tome. Deixa comigo. Eu vingue então. Fugiu. Bobão. Vamos lá, Roberto. Presta atenção. A gente não conhece. Atrás de você. Nossa. Obrigado. Você salvou minha vida. Você é muito legal. Ah, não. Roberto, não. Só. Apareça, seu medroso. Medroso você que se esconde atrás daqueles certas bobões. Bobões? Quem você está chamando de bobão, hein? Ah, você mesmo. Ah, muito obrigado. Vai ser muito útil pra te picotar inteirinho. Droga. Ah, não. Sai daqui. Toma. Ah, não. Tapa de novo não. Volta aqui. Ah, ah. Meus olhos. Ah, volta aqui, volta aqui. Tapa, verdade. Isso aí eu que dou. Ah, tomou, olhe. Boa, mano. O quê? Ah, eu vou sair daqui de verdade e vai dar uma treta enorme. Ah, cientista se apresentando. Você está morto. Ah, eu vou sair daqui e vai dar uma treta enorme. Ah, eu vou sair daqui e vai dar uma treta enorme. Ah, eu vou sair daqui e vai dar uma treta enorme. Ah, eu vou sair daqui e vai dar uma treta enorme. Ah, eu vou sair daqui e vai dar uma treta enorme. Obrigado.